Estamos acompanhando aqui a vacinação contra a gripe, de acordo com o Ministério da Saúde, essa ampliação se dá principalmente por conta da baixa procura pelo imunizante nesse período. Então a campanha é de incentivo mesmo para que as pessoas possam vir até a unidade básica de saúde. Nós estamos aqui na UBS 1 da Asaçu, na 612 Sul, acompanhando a movimentação de vacinas. E aqui nessa unidade também vale destacar, olha, a gente mostra para vocês aqui que tem a vacinação noturna para adultos das 18 até as 10 da noite. Das 6 até as 10. Então nós mostramos para vocês aqui. E também vale destacar que na rodoviária do Plano Piloto tem um posto especial ali na altura do mezanino, que funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde, principalmente para os trabalhadores. Assim como esse horário aqui que nós mostramos para vocês, também quem passa ali pela rodoviária pode se vacinar, pode se imunizar aí contra a gripe. Vale destacar, basta trazer o cartão de vacina e um documento de identificação com foto para então ficar em dia. E está chegando o período de inverno, período em que as pessoas costumam pegar mais gripe. Então a hora é agora para se prevenir. E uma reportagem completa sobre esse dia de vacinação a gente mostra para vocês logo mais no JL da Noite. Eu espero vocês e volto contigo aí no estúdio.